Oi estudantes do quinto ano, estamos aqui novamente e olhem quem veio hoje de volta, a professora Nilma. Oi professora. Como estão todos em casa, saudades de estar com vocês, quero agradecer as mensagens que os alunos e professores mandaram, muito obrigada, mas também fui dar um tempinho para vocês conhecerem o professor Ed, né, porque tanto nós falávamos, né. Que bom, que a professora está de volta, né, estávamos com saudade. E eu também estar aqui com vocês. Então hoje vamos para mais uma aula de matemática falar sobre resolução de problemas, aula 38. Já estamos na aula 38, professor. Passou tão rápido, professora Rosane. Verdade. Então vamos lá para os nossos materiais. Professora, o que nós vamos usar hoje? O caderno ou folhas para anotações, que já deve estar na sua mesa, o lápis e a borracha. Então, alguns segundinhos só para você se organizar. Exatamente, esse material já deve estar aí, né. O que nós vimos na aula passada? Na aula passada, nós estudamos gráficos e quadros, né, professora Rosane? Quadros e gráficos, exatamente. Então nós vimos diferentes tipos de gráficos, como organizamos as nossas informações quando queremos fazer um gráfico, né, no nosso quadro. Construímos um gráfico, né. Construímos um gráfico, ficou muito legal. E vocês também tinham uma tarefa. Tinha uma tarefinha, fizeram? Vamos ver lá. Faça uma pesquisa com os amigos e familiares sobre a comida preferida deles. Organize os dados numa tabela ou num quadro. E depois, num gráfico. Então, o professor Ed fez a pesquisa. Fez a pesquisa para nós. Como é que será que ficou? Olhem lá. A comida preferida, na maioria, foi churrasco. E não tem vocês também? Ai, eu gosto de churrasco também. Olha que ali eu fico bem na dúvida entre a lasanha e o macarrão ali, que o italiano é uma coisa louca. Ah, não. Eu gosto mesmo do churrasco. Eu sou gaúcha, né? Gaúcha gosta de um bom churrasco. Então, vocês fizeram de o quê? Quais as comidas preferidas da família de vocês? Macarrão, que dá a professora Nilma, ou o churrasco da minha e do Ed? Será? Então, espero que vocês tenham gostado de fazer essa tarefa, né? É, e colocado um bado bem bonito, uma tabela bem bonita no seu caderno, para que a professora possa verificar no retorno, né? Exatamente. Hoje temos uma história bem especial, né? Uma bem divertida. Muito divertida. O nome do livro é Wendy Matraca no Rabo do Crocodilo. Neste livro tem muitas histórias. Nós escolhemos uma para vocês. Eu acho que vocês vão gostar. Ela é bem divertida, né? É muito legal. Ela foi escrita por Wendy Middour. Ela é lá dos Estados Unidos, eu acho. A ilustradora é a Mina Mai, que no livro diz que é a filha dela. E no Brasil foi traduzido por Rafael Gustavo Spiegel. Então, vamos ver a história? Todo mundo tem alguma coisa que não gosta de jeito nenhum. Tawny odeia quando minhas coisas vão parar no lado dela, da sala. E aí joga de volta na mesma hora. Pique odeia quando os vovós alisam seu cabelo e dizem Eu pagaria para ter cachos assim. E papai odeia quando a gente não liga a lavadora direto na tomada e deixa a roupa um pouco suja. Mas o aborrecimento de mamãe é muito pior porque ele, na verdade, é tudo culpa minha. Mamãe odeia quando eu esqueço cartas importantes no fundo da minha mochila escolar. Eu não olho direito e me esqueço das cartas importantes. Sou aquele tipo de pessoa que se esquece das coisas. Nesse semestre, eu esqueci de me vestir de rosa, checar a cabeça toda em busca de lêndias e trazer algo leve para mostrar e contar. Seja como for, eu estava tentando dormir quando mamãe entrou correndo no quarto e acendeu a luz. Wendy Matraca, ela disse. É assim que ela me chama quando está brava. Mas por que você não me disse que tinha uma carta importante no fundo da mochila? Desculpe, me esqueci. Falei, pois eu tinha mesmo me esquecido. É uma carta muito importante. Ela leu em voz alta. Na quarta-feira, certifique-se de que sua filha vista cores sombrias. A aula da senhora Pique será sobre a peste. Ah, não! Eu ofeguei, toda apavorada. Quarta-feira é amanhã ou hoje? Amanhã, é claro, respondeu mamãe. Ai, ai, ai. Voltei a me queixar. Pois é, disse mamãe. A expressão dela parecia fechada, bem diferente de como costuma ficar. Então, eu tentei mudar de assunto. O que quer dizer sombria, mamãe? Perguntei com curiosidade. Deprimente, disse mamãe recolhendo minhas meias. Sabe, marrom, preto e cinza. Mas eu não tenho nenhuma roupa deprimente, reclamei. Só tenho roupas floridas e listradas. E Pique só usa camisas de futebol. E Taune só veste azul. O que eu vou fazer? Fique calma, disse mamãe. O seu pai tem habilidade para escolher roupas sombrias. Mamãe tinha razão. Papai tem muitas roupas desse tipo, porque ele é um observador de pássaros e tem que estar camuflado. Mas a sensação no meu estômago era de que algo aconteceria. Mamãe, eu disse. Eu não posso vestir as roupas do papai. Porque a gangue das meninas vai dar risada de mim. E ninguém vai se sentar do meu lado no almoço. Bem, isso não será ruim se você contrair a peste, disse mamãe. Mamãe, eu não estou brincando em insistir. Não posso vestir as roupas do papai. Desculpe, querida, disse mamãe. Mas você deveria ter pensado nisso ontem. Alerta de problema. Acho que é, na verdade, o meu maior problema. Você deveria ter pensado nisso ontem. E uma bobeira sem tamanho dizer a alguém que deveria ter pensado sobre algo no dia anterior. Porque essa pessoa não fez isso. Já foi. E agora é tarde demais. Verdade, né? Verdade. Você teria que ter pensado nisso ontem. Não, a gente não resolve mais nada, né, professora Rosane? Mas é legal, a gente, né? Legal, né? Vocês gostaram? E tem muitas aventuras aqui, né, professora Rosane? Tem várias aventuras nesse livro da Wendy Matraca. Um sobrenome estranho, né? Mas a gente vai ver que ela falava demais. Matraca? É. Não é muito falado. Alguém deve ter falado demais essa família. Então, você deveria ter pensado nisso ontem. É um problema, né? Então, qual era o problema da Wendy mesmo? Ela não tinha roupa sombria. A gente geralmente não tem essa roupa tão escura no armário, né? Por quê? Não é legal roupas coloridas, são mais divertidas. Eu gosto do preto. Ah, é bonito. Mas as crianças, em geral, não gosto. Não, as crianças não. Crianças têm que ter cores alegres, né? Verdade. Será que teria outra maneira de resolver esse problema que não fosse usar a roupa do papai? Aí eu vou contar pra vocês, porque eu li o resto da história. Não tinha. Ela teve que ir com a roupa do papai. É. Se ela tivesse pensado ontem, a mãe poderia ter arrumado, ou ter alguém emprestado, ou então comprado, né? Mas agora deixou pra última hora, né? Ah, ela era de manhã cedo, professora. Eu li o resto da história. Quando deixou, deixa, quem deixa tudo pra última hora, acontece isso, né, professora Rosane? Verdade. E você gosta de resolver problemas? Eu sei que a professora Nenhuma gosta. Eu adoro. Eu também gosto. Vamos resolver problemas hoje? Vamos. Então, nós vamos resolver alguns problemas hoje, já começando com S. Então, vamos ver qual é o problema, professora. Três amigos estão brincando de se pesar. Olha, observe. Nós temos na primeira pesagem o Lucas e o Pedro com 54 quilos, os dois juntos. Quilogramas. Quilogramas. Isso. Na segunda pesagem, temos lá a Renata e o Pedro com 49 quilogramas, os dois juntos. Na terceira pesagem, nós temos apenas o Lucas com 28 quilogramas. E agora, qual será o peso da Renata? Professora, por que que pesa está entre aspas mesmo? Porque lembra que nós trabalhamos medidas de massa? Nós explicamos que deveria ser massa corporal, né, professora Rosânia? Exatamente. Mas a gente fala peso, né? Isso. Peso é como se fosse uma gíria, né? Um apelido para massa corporal. Que nem quilo. A gente acaba falando quilo, mas o certo é quilograma. E a gente fala quilo porque todo mundo fala assim e a gente acaba falando. É o vício da linguagem, né, professora Rosânia? É mesmo. Mas precisamos aprender a falar correto e escrever corretamente. Então, agora é com vocês, né? Está aqui a data, aula, título e resolvam o probleminha. Tudo bem? Então, um tempo para vocês. Então, um tempo para vocês. E aí, acharam o quanto a Renata pesa? O peso dela é maior que o 28 do Lucas ou é menos? Vamos então resolver? Então, o que vocês fizeram primeiro? O do Lucas já estava lá dado, mas ele não pediu o do Lucas. Por que que então a gente usou? Porque a gente precisa descobrir quantos quilogramas é a massa do nosso amigo Pedro. Então, a gente precisou saber quanto que é do Lucas. Então, se o do Lucas é 28 e o Pedro e o Lucas juntos têm 54 quilogramas, o que que vocês fizeram? Então, vocês têm duas opções. Podem ter feito. Eu sei que o 28 do Lucas mais alguma coisa que eu não sei quanto que é, junto é 54. Pode ter feito isso? Quem fez assim? Ou posso também ter feito, 54 ao total. Tiro o do Lucas e aí eu vou saber do Pedro. Então, qual dos dois você fez? Eu gosto mais desse, na verdade. Mas isso sou eu. Cada um tem o seu jeito. 8 mais o que dá 4? Espera aí. Não é possível 8 mais alguma coisa dar 4? Mas é possível dar 14. Agora sim. 8 mais... Vou fazer com vermelho. 8 mais 6 dá 14. 1 mais 2 mais o que dá 5? 1 mais 2 já dá 3. 3 mais 2, 5. Então, o Pedro tem 25 quilogramas. Vamos ver se a gente acertou. Desculpa, 26. 28 mais do Pedro, 54. 28 mais 26. Deu isso. Se eu tivesse feito aqui, ia dar também a mesma resposta. Então, quem fez isso? Certinho também. Agora sim. Eu sabendo do Pedro, eu posso calcular da Renata. Porque a Renata mais a Renata, que eu não sei ainda, mais o Pedro, que é 26, vai dar quanto? 49. E agora? Agora posso fazer o cálculo aqui. 6 mais o que dá 9? Agora sim dá. 3. 3 mais 6, 9. 2. 2 dezenas mais... Quantas dezenas para dar 4 dezenas? 2 dezenas mais 2 dezenas dá 4 dezenas. Portanto, a Renata tem 23 quilogramas. Essa seria a massa da Renata. Foi isso que vocês acharam? Ó, 23 mais 26, 49 quilogramas. Então, a resposta seria 23 quilogramas. Vamos só para relembrar uma coisa importante. Quando eu resolvo um problema, eu tenho que voltar aonde? Na minha pergunta. Qual era a pergunta? Quanto Renata pesa? E eu consigo responder agora? Depois dos cálculos que eu fiz? Consigo. Isso é o mais importante. Ó, que fizemos todos os passos. Mas se eu não conferir se eu posso responder a pergunta, não adianta. Então, eu vou lá e volto. Bom, esta é a resposta da pergunta é. Porque a pergunta era, quanto pesa a Renata? Então, temos ali a resposta. Foi isso que vocês acharam? Então, vamos ver mais um probleminha? O outro problema que nós temos agora é da Sandra. A Sandra foi fazer a tarefa da escola e observou que uma das operações de adição tinha 3 pontos de interrogação. cobrindo o mesmo algarismo. Prestem bem atenção. Cobrindo o mesmo algarismo. Então, o algarismo é o mesmo. Em 3 posições dos números. Observe. Está ali. O algarismo escondido nas 3 posições é. Então, lembrem-se. Onde está o ponto de interrogação em azul é a pergunta. Todos eles são o mesmo algarismo. Se é 1, vai ser tudo 1. Se é 2, vai ser todos os lugares onde está o ponto de interrogação. Vai ser 2. Tá bom? Então, não precisam copiar a pergunta. Vocês só precisam copiar aqui o cálculo e essa frase ali que vai dar a resposta. Tudo bem? Então, um tempinho para vocês. Então, vamos lá. E aí? Qual o número que fica ali no ponto de interrogação? Qual é o algarismo com o qual a gente vai completar isso? Como é que vocês fizeram? Então, a gente pode escrever o cálculo, né? Eu acho que dessa forma é mais fácil da gente ver do que quando ele está na horizontal. Então, em vez do ponto de interrogação, eu coloquei um quadradinho. Vocês já viram que eu gosto dos quadradinhos, né? Um quadradinho, porque ali tem um ponto de interrogação. Então, aí embaixo, opa, temos que cuidar as ordens. O segundo número só tem três ordens. Então, ó, a primeira aqui começa na centena. Então, eu tenho que começar junto com a centena aqui. Aí tem um um e daí tem outro ponto de interrogação. Então, assim eu fiz pra mim. Lembrem-se que cada um resolve o jeito que acha mais tranquilo. Então, aqui, 3830 é o total. A soma ou o total destes dois números. Então, a gente pensou de novo. Seis mais o que dá zero? Não tem um número somado com seis unidades que vai dar zero. Mas tem um número que somado com seis vai dar dez. Então, aqui, em vez de ser zero unidade, é uma dezena. Então, uma dezena mais uma dezena mais uma dezena dá três. Deu certo? Que número que a gente vai colocar aqui? Seis mais quatro dá dez. É o que vocês devem ter feito lá na casa de vocês. Por que a gente tem que começar lá das unidades? Por causa das trocas. Porque se eu começar aqui, qual o número que eu vou colocar aqui que vai dar oito? Ah, mas só dá pra ser o quatro, professora. Neste caso, sim. Então, porque são dois números iguais, né? Os algarismos aqui que devem estar na centena são dois algarismos iguais. Porque ele falou na pergunta, o mesmo algarismo. Então, não podia ser seis e... Quanto que seis mais dois também dá oito? Mas aí eu volto lá na pergunta, opa, o algarismo é o mesmo. Então, não podia ser. Então, o quatro deu certinho. Porque seis mais quatro dá dez. Tem o zero aqui, deu setinho. Aí, uma dezena mais uma dezena mais uma dezena, três dezenas. Aí, quatro centenas mais quatro centenas, oito. E o três. Então, podemos aqui, não precisamos escrever a resposta. Por quê? Porque tem as alternativas. Mas quem escreveu a resposta, ótimo. Um ponto de interrogação vale quanto? Quatro. É isso que vocês devem ter escrito. Claro que quem escreve a resposta sempre vai se acostumando a responder as perguntas. E isso faz muito bem pra gente organizar o nosso pensamento na resolução de problemas. Vamos ver o próximo? Então, nós temos aqui um probleminha que está desorganizado. Então, no caminho desceram sete pessoas e subiram cinco. A outra frase é, um ônibus partiu com vinte e cinco pessoas. A outra é, quantas pessoas chegaram ao ponto final? Qual frase será que temos que colocar primeiro? Deste jeito escrito? Já sei que vocês estão falando lá na casa de vocês. Um ônibus, um ônibus. Exatamente, vocês estão certos. Temos que começar com um ônibus que fica melhor. A segunda frase, então. Então, no caminho desceram sete pessoas e subiram cinco. E depois colocamos a pergunta. Quantas pessoas chegaram ao ponto final? Vamos ler o problema pra ver se a gente organizou certo? Vamos ver se agora ele tem sentido. O ônibus partiu com vinte e cinco pessoas. No caminho desceram sete, subiram cinco. Quantas pessoas chegaram ao ponto final? Ficou bem lógico, não ficou? Dá pra responder assim. Então, quando eu tenho que organizar frases, depois tenho que ler em voz alta pra mim mesma, para ver mesmo, será que tem? Dá pra ser assim? Porque se a gente não for ler, às vezes a gente mistura e daí fica difícil de resolver o problema. Como é que ficou a linguagem matemática desse? Vamos escrever em linguagem matemática? Não há necessidade de copiar este. Ok? Quando for pra copiar, sempre eu vou avisar. Então, se eu tinha vinte e cinco, desceram sete, subiram mais cinco, ao final deu vinte e três. Então, o cálculo está aqui. Então, eu tinha no caminho desceram sete, depois subiram cinco. Então, chegaram vinte e três ao ponto final, que é a minha resposta. Ok? Agora, eu vou dar um problema pra vocês. Nós escolhemos um bem legal pra vocês organizarem. Só que ele vai ter quatro frases. Tá bom? Então, vocês vão copiar só na ordem, não precisa copiar misturado. Leiam o problema, organiza. Esta frase aqui não precisa, também só o problema. Qual será que é a primeira frase? A segunda, a terceira e a última frase? Organizem e resolvam. Aí, a gente vai corrigir. Ok? Então, eu dou um tempo. Vocês não copiam misturado, já copiem na ordem correta. Então, tempinho pra vocês resolverem esse problema. E aí, eu dou um tempo. E aí, eu dou um tempo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, como é que ficou o nosso problema aqui? Organizaram? Eu sei que vocês já trabalharam isso na escola com problemas em tiras. Se a gente pudesse, eu ia ter dado as tirinhas para vocês com cada frase, né? Aí a gente organiza, depois cola ou copia no caderno. Mas não dá, né? Então vocês têm que copiar daqui mesmo. Então, como é que ficou o problema? Qual foi a primeira frase que vocês colocaram? Com o que vocês começaram? A gente já olha quando faz um problema assim, com frases diferentes, a gente já olha. Em geral, a pergunta vem por último. Aí eu já deixo, aquele quanto ainda precisa, já deixo por último. Aí sobram só três, né? Aí começar com resolver ou comprar a mochila fica meio estranho, né? Então, geralmente começa com o A, com o nome da pessoa. Então, essa é a primeira. Imagino que vocês devem ter pensado assim. Júlia está juntando dinheiro para comprar um aparelho de celular e uma mochila. Vamos ver. E depois? Será que? A pergunta ainda não vai. Ela já possui ou resolveu comprar a mochila? O que vocês acham? Na verdade, não tem problema se a gente colocar uma ou outra. Aqui as duas podem vir agora. O mais, o que a gente achou, o que é mais normal de acontecer seria. Ela já possui 658 reais. Mas quem colocou, resolveu comprar a mochila que custou 98, até dá também. Vai ficar com sentido. Porque daí você vai ler assim. Resolveu comprar a mochila que custou 98 reais. Ela já possui 658. Não fica bem na ordem que a gente está acostumado, mas até dá para resolver o problema. E depois, claro, por último, a pergunta. Foi assim? E aí? Nós temos aqui, na verdade, que fazer quantos cálculos. São dois, né? Porque ela já gastou uma parte do dinheiro. Se ela já gastou, eu tenho que saber quanto que ela tem agora. Para daí saber quanto que ainda falta. Eu já sei que vai faltar dinheiro. Por quê? O celular custa 950. Isso é mais caro do que 658 que ela já tem. Mas, para ter certeza, o que a gente tem que fazer? Primeiro, eu vou tirar o dinheiro que ela gastou, para daí ficar no saber quanto que ela ainda tem, né? Então, 658 menos 98, 560. Foi isso que vocês fizeram? Tudo bem nessa subtração ali? Então, não tenho a resposta. Não dá para responder. Aí, eu vou ter que fazer outro cálculo. Se eu tenho 560, quanto ainda falta para eu ter 950? Então, aqui nós temos duas formas de fazer. Lembram? Que a gente sempre tem várias formas. Eu posso fazer 560 mais... Ali tem pontos de interrogação. Então, fica mais fácil de completar se a gente coloca os quadradinhos. Quanto que é o total? 950. Ou, para quem prefere, como é que seria o outro? Eu podia fazer 950, que é o meu total, e tirar o que ela já tem para saber quanto falta. Também posso isso, porque eu quero saber quanto que ela ainda precisa juntar. Então, se eu fizer aqui, 0 mais 0. Vamos pegar a vermelha que fica mais fácil para vocês verem. 0 mais 0, 0. 6 mais o que dá 5? Opa! Eu não posso ter 6 dezenas, mas... Eu tenho que ter, então, 15 dezenas aí. E, sim, 6 dezenas mais quantas dezenas vai dar 15 dezenas? Vou precisar de mais 9, né? 6 dezenas mais 9 dezenas, 15 dezenas. 15 dezenas já tem uma centena. Uma centena mais 5, mais quantas que eu vou precisar? Mais 1, mais 5, 6, mais 3 centenas. 390. Se eu fizesse a subtração, que eu tenho certeza que alguns fizeram a subtração, que também está correto, eu vou ter aqui o quê? A mesma resposta. 390, ó. Igualzinho. Então, a gente pode escolher como fazer. Se eu quero fazer assim ou assim. Então, agora a gente pode responder a pergunta? Vamos ler de novo. Quanto ainda precisa juntar para comprar o aparelho de celular que custa 950 reais? Já consigo responder. Então, a Júlia ainda precisa juntar 390 reais para comprar o aparelho celular. Certo? Todos fizeram assim? Então, quem não tinha feito ainda, corrija agora no seu caderno e coloca lá. Depois da aula, claro, vocês podem colocar tudo bem bonito lá, com as respostas corretas, tudo escrito com letra bem bonita. Agora vai ser a vez de vocês. Observem ali. Elaborem o problema usando essas 5 coisas que estão escritas em retângulos aí. Tem que aparecer quantas a mais. Não precisa ser só assim. Pode ter mais palavras nessa frase. Tem que aparecer o João, o 134, o 96, o Nicolas. Na verdade, são 6 retângulos, porque tem que aparecer também as bolinhas de Gute. Ok? Não precisam copiar assim. Podem escrever direto o problema no caderno de vocês. Enquanto vocês estão fazendo aqui, eu vou pedir para a professora Milma. Enquanto vocês estão fazendo ali em casa, vou pedir para a professora Milma fazer aqui. Vamos ver se o problema de vocês vai ser igual? Provavelmente não vai ser bem igual. Não tem problema. É para inventar mesmo. Tá? Então, tempo para vocês. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, vamos verificar, ver se a professora Nilma escreveu tudo? Lembrando, importante, o problema de vocês não precisa ser igual a esse, desde que ele tenha estas informações. Vamos ver se o meu problema tem todas as informações. Então, eu vou dizer, vamos ver. Tem bolinhas? Tem bolinhas. Tem bolinhas, bolinhas de gude. Tem. Tem. Tem aqui também ainda. Tem bastante mesmo bolinhas. Coloquei as bolinhas de gude ali. Então, tá. Vou levar aqui em ordem. Quantas a mais você colocou? Quantas a mais? Coloquei, ó. Quantas a mais. Lembram que eu falei que podia ter mais palavras, mas que tinha que ter esse? Então, tem na pergunta do jeito que tá aqui, na pergunta da professora. Tem o João? João tem. Como é que eu ia esquecer meu neto? Ah, o João não tá aí. Ah, tem mais um João, professora. Tem mais um João aí embaixo. Tem 134? Tem 134 aqui, ó, professora Rosane. Tá aí? Tem 96? Tem, professora Rosane, é aqui, ó. E tem o Nicolas? Claro que tem o filho do professor Ed aqui, o Nicolas. Ah, eu ia esquecer também. Tem mais um Nicolas aqui e mais um aqui. Viu? Estão aí. Todas as informações que a gente deu estão ali. Só que essas informações aqui misturadas, elas não formam um problema. Agora, assim, a professora vai ler o problema. Vamos ver se dá pra resolver? Tem um problema depois que a gente fez. Tem que dar pra resolver? Tem que ter lógica e que você consiga resolver, né? Então, vamos ver se a gente consegue resolver o problema. João e Nicolas fazem coleção de bolinhas de gude. João já tem 96 bolinhas e Nicolas 134. Quantas bolinhas de gude Nicolas tem a mais que João? Dá pra resolver? Tá. Que cálculo você faria, professora? Eu poderia fazer 134 menos... 96 e poderia fazer também 96 até chegar no 134. Isso. Então, eu poderia fazer o 96 mais o quê? Como a professora Rosana gosta dos quadradinhos, eu vou fazer os quadradinhos. Não vou fazer os quadradinhos. Para dar 136. 4. Agora tenho mais. Isso. Agora tenho mais. Então, vocês preferem fazer qual? Vamos fazer do outro lado? Porque eu acho que vai ficar melhor, né? Ficou pequenininho aqui, né? Então, vai ficar. Vamos lá. Vamos começar aquela sustração? Vamos. Vamos lá. 134 menos 96. Que dá quanto? Então, 6. Para chegar em 4 não dá. Eu tenho que fazer de unidades, né? Então, eu pego uma dezena e coloco junto com as unidades. Ficam 14 unidades para 6. Vai dar 8. Posso tirar 9 de 2? Não. Vou fazer novamente. Pego a centena e coloco em dezenas. Ficariam 12. Vai dar 3. 38. Então, faltam 38 bolinhas para o João chegar à mesma quantidade que o Nicolas. Ou o Nicolas tem 38 a mais do que o João. Aí dá para responder a pergunta. Dá. E perguntar quantas bolinhas ele tem a mais. Ele tem 38 a mais. Mas, e se eu fizer a soma? Se eu fizer a soma, vai ficar a mesma coisa. 96 mais alguma coisa que a gente já sabe que é 38, né, Massa? É. Mas vamos ver. Fazer de conta que a gente não sabe. Vai dar 134. 6 para chegar em 4 não dá. Tem que chegar em 14. Vai dar o 8. 6 mais 8, 14. Agora, para chegar em 13, 9 mais 1, 10. Para 13 faltam 3. 3 dezenas, 38. É o que tinha que dar. E achando 38, podemos responder a pergunta. Podemos. Então, se você fez com a adição ou com a subtração, pode ser respondido. Lembrem, as estratégias você escolhe. Isso mesmo. Cada um escolhe a sua. Vamos ver mais um probleminha aqui para terminar a nossa aula de hoje? Então, temos mais um problema que não vai ser necessário vocês copiarem. Só para a gente fazer junto aqui. Olhem aqui o problema do Antônio. Professora, lê para a gente. Antônio ganhou um certo valor em dinheiro. Com esse valor, ele pôde comprar os brinquedos representados abaixo e ainda sobraram 23 reais. Quantos reais Antônio ganhou? A bola custa 32 reais. O Spinner custa 15 reais. Quanto ele recebeu? Será que se eu somasse o 32 com o 15, vou ter a resposta? Mas sobrou dinheiro, professora Rosânia. Temos um troco? Temos um troco. Então, o que eu vou ter que fazer? Somar as três. As três quantias, as três quantas. Então, vou ter que somar o 32, o 23 e o 15. Tudo junto vai dar quanto? 70 reais. Quem falou 70, tá certo. Então, outro tipo de problema. Vocês viram quantos problemas a gente trabalhou hoje? E são problemas... O que que a menina da nossa história, a Wendy, né? A Wendy. A Wendy, isso. Disse, é complicado lembrar do que não se deve esquecer. Essa frase dela é bem divertida, né? Eu gostei. É complicado lembrar do que não se deve esquecer. Mas... Geralmente, quando você diz, eu não posso esquecer, você esquece. Exato. Por isso, tem que anotar. Nos problemas, a gente faz isso. A gente anota, vai tirando as coisas principais e vai anotando. Vocês viram que aqui, por exemplo, nós tiramos o quê? Tiramos a escrita, colocamos as coisas principais. Sobra 23, bola 32, spinner 15. Aí, lembrando da pergunta, eu vou poder responder. Tá aí, por isso que a Wendy fala lá. Pra não esquecer, é melhor anotar. É melhor anotar, é verdade. Então, resolver problemas pode ser divertido. Eu gosto de resolver problemas. Eu gosto também. Então, nós temos uma tarefa também, que vocês vão copiar lá no caderno de vocês. Professor, olha pra gente. Complete o problema e depois resolva-o. Marcelo gosta de correr no parque, onde a pista tem 1.500 metros. Não é um problema. Ainda não. É uma frase. Você vai completar com informações e perguntas para que isso se torne um problema. Isso. Pode ser uma pergunta ou duas, como você quiser. Como você quiser, exatamente. Você vai criar problema. Isso. No número dois, você vai fazer a mesma coisa que nós fizemos com a balinha de gude. Com aquelas informações, você vai criar um problema. Elabora um problema usando. Ana, 785 reais. Quanto falta? 1.945 reais. Tudo bem? Entenderam a tarefa? Então, agora copiar. Só copiar. Que daí a gente volta com... O nosso quiz. Exatamente. Então, fica com vocês um tempinho aí pra vocês copiarem. E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos para as nossas perguntinhas finais, o nosso quiz? Vamos lá. Qual o nome da personagem principal da nossa história? Era a Tabata, a Maria, a Odete ou a Wendy? Tem dica? Como era o nome da nossa menininha? Era a Wendy Matraca. Exatamente. Segunda pergunta. Para a aula de quarta-feira, o Wendy precisava vestir roupas com cores quentes, com cores alegres, com cores sombrias ou eram cores vermelhas? Tem dica, professora? Eram cores sombrias. Exatamente. Estamos dando sempre dicas para vocês, né? Vocês estão vendo, né? Para ajudar. Vamos lá, próxima pergunta. Na história, Wendy esqueceu de mostrar algo à sua mãe. O que foi? Um cartão? O caderno com a lição da escola? É, uma carta? Podia ser, né? Ou a caneca que ela ganhou, né? O que será? Vamos dar uma dica também? Vamos, vamos dar uma dica, professora Rosane. Olha lá na mochila dela, uma carta. Então, a resposta é essa, cara. Uma carta importante, lembra, professora Rosane? É, uma carta importante. Por causa dela, porque ela não entregou, teve que colocar roupas sombrias. Teve que colocar roupas do pai. Sombrias do pai, é verdade, porque roupas sombrias era a ordem. Isso já aconteceu com vocês? Esqueceu uma carta importante da escola? Já teve que usar roupas dos pais? Aqui não chega tanto, vamos ver. Só para brincar, né, professora Rosane, às vezes, pega a roupa do pai para brincar. Nicolas tem 550 reais. Eloísa, sua irmã, tem 350 reais. Quanto Nicolas tem a mais que Eloísa? Lembram do nosso problema do João aqui, do Nicolas? Olha o Nicolas aparecendo de novo ali. De novo. E aqui, os números são números mais exatos, mais arredondados. Mais arredondos, é mais fácil de fazer. Cálculo mental, Eloi, né? Conseguiram fazer o cálculo mental aqui? De 300 até 500? 200. Agora já demos mais que dica, olha. Agora já respondemos praticamente, é a professora Rosane. Verdade. Então, 200 reais. O Nicolas tem a mais, que é a Eloísa. Professor Ed tem que dar a mesada igual para os dois, não é para dar a mais para o Nicolas. É verdade, mas ele é mais filho. Ah, não, não tem isso. Então, gostaram da aula de hoje? Gostaram de resolver problemas com a gente? É muito bom, né? Então, até a nossa próxima aula, vamos continuar fazendo alguns problemas. E você pode criar problemas em casa também, para brincar com os seus familiares, né? Isso. Agora você já aprendeu a criar problemas. Verdade, podem criar problemas em casa também. Então, tchau pessoal. Tchau, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto